Reforço na lei Maria da Penha, sancionada a lei que determina sigilo de nomes de vítimas de violência doméstica. Outra lei garante prioridade no transporte de órgãos para transplantes. Marcha dos prefeitos, presidente Lula anuncia medidas para fortalecimento da arrecadação dos municípios e reforça a civilidade entre os entes federados. E segue o trabalho do governo federal em apoio ao Rio Grande do Sul. O Ministério da Saúde destina mais 200 milhões de reais para o Estado e base aérea de canoas já pode operar voos comerciais a partir de hoje. Quarta-feira, 22 de maio, o Brasil em Dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais. Durante três dias, prefeitos de todo o país participam da 25ª edição da Marcha à Brasília em defesa dos municípios. Na abertura do evento, o presidente Lula anunciou medidas para aliviar as contas públicas, como a manutenção da alíquota previdenciária sobre a folha de pagamento dos municípios em 8%, novas regras para o financiamento de dívidas e precatórios, além da facilitação de acordos para transferências de recursos da União. A abertura da 25ª edição da Marcha à Brasília em defesa dos municípios, conhecida como Marcha dos Prefeitos, contou com a participação do presidente Lula, de ministros e dos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira. O evento reúne cerca de 10 mil pessoas, entre prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais e vereadores. O presidente da Confederação Nacional dos Municípios citou avanços como adicional de um por cento no fundo de participação dos municípios, concedido pelo governo federal no ano passado, e a lei que retomou o voto de qualidade no CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Essa aqui já é a 25ª marcha. Eu não vou aqui traduzir em números porque os senhores talvez não vão acreditar, mas as conquistas que começaram lá em 99, 2000, depois intensificada no primeiro governo Lula, chegam hoje a 1 trilhão e 700 bilhões de reais. Nós conseguimos vários avanços. Só agora, nesse último período, nós aumentamos 1% do FPM, que isso é 8 bilhões para os municípios, está sendo pago agora em setembro, que houve a compreensão do Congresso Nacional e o apoio do próprio governo na construção. O presidente Lula anunciou uma série de medidas para atender aos municípios, como a manutenção até o fim deste ano, da alíquota reduzida da contribuição previdenciária em 8% sobre a folha de pagamento, novas regras de financiamento das dívidas previdenciárias e precatórios com novo prazo, redução de juros e teto máximo das receitas correntes líquidas municipais a ser comprometido com as dívidas, liberação de mais de R$ 7 bilhões em emendas parlamentares destinadas aos municípios, extensão de projetos do Minha Casa Minha Vida para cidades com até 50 mil habitantes, desburocratização de processos para liberação de repasses de até R$ 1 milhão com dispensa de licitação, entre outras medidas, e o envio de R$ 4 bilhões e R$ 300 milhões para custeio de programas de saúde bucal no âmbito do Sistema Único de Saúde. A gente não pergunta de que partido é o prefeito, a gente não pergunta só de que tamanho que é a cidade, a gente pergunta qual é o problema que tem naquela cidade e é combate nos problemas e nos projetos apresentados pelos prefeitos que eles são selecionados. Não tem país rico com cidade pobre. Não é possível tomar decisões políticas a nível nacional sem a gente medir a consequência dela quando chega na ponta na cidade. O presidente Lula também destacou o PAC Seleções, que vai destinar mais de R$ 1 bilhão e 700 milhões de reais em verbas para a prevenção de desastres naturais em todo o país. Desse montante, R$ 152 milhões irão para projeto no Rio Grande do Sul. Eu vou voltar ao Rio Grande do Sul e quero visitar a cidade depois que a água foi embora para ver o estrago e o tamanho do estrago. E vou repetir uma frase que eu disse aqui já muitas vezes na televisão. não faltará ajuda do governo ao estado do Rio Grande do Sul. É que mudou o paradigma do tratamento dos desastres climáticos neste país. O que nós fizemos no Rio Grande do Sul não é só para o Rio Grande do Sul. Qualquer crise climática que tiver em algum estado, nós estamos obrigados a fazer igual ou melhor do que nós fizemos no Rio Grande do Sul. E o trabalho do governo federal em apoio ao Rio Grande do Sul não para. O Ministério da Saúde destinou mais R$ 200 milhões para o estado. A base aérea de canoas já pode operar voos comerciais a partir de hoje e bombas de água trabalham para escoar o acúmulo das enchentes. Porto Alegre já tem muitas regiões secas, mas algumas áreas continuam alagadas. São casas, comércios, indústrias ainda debaixo d'água. E assim também está o estado. Alguns municípios gaúchos seguem inundados. E uma das prioridades do governo federal neste momento é escoar essa água toda. Já foram viabilizadas, desde a semana passada, a chegada de nove bombas ao Rio Grande do Sul. Elas foram cedidas pelos governos estaduais de São Paulo, Ceará e Alagoas. Algumas já estão em funcionamento nas cidades da região metropolitana de Porto Alegre. O governo espera ter 18 bombas trabalhando até o fim desta semana, todas transportadas pelas Forças Armadas. Já temos duas operando, mais duas serão instaladas. Além dessas duas, já chegaram mais sete. Ainda durante essa semana devem chegar as bombas que vêm do Ceará. O ministro Valdez conversou com o ministro Alexandre de Silveira para que a gente possa tentar buscar também o apoio da Petrobras para ampliar a capacidade de trabalho para a retirada desta água. E a orientação do governo federal é que a reconstrução deve começar antes mesmo da secagem total das cidades. Um balanço do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional mostra que só nas últimas duas semanas foram aprovados 318 planos de trabalho de prefeituras gaúchas, com investimentos de 233 milhões de reais. Um bairro já está em condições de limpar, pode fazer o plano de trabalho daquele bairro. E a gente, o governo do presidente Lula, banca a limpeza daquele bairro. O outro entrou em condições de limpar, vai fazendo. Pode ser 4, 5, 6, e não esperar a cidade toda ficar seca para fazer um plano de trabalho único. Também se usa essa estratégia, mas eu acho que não é recomendável. Neste momento, o governo federal se divide entre ações emergenciais e também de reconstrução. E isso porque o Estado vive situações bem distintas nesta quarta semana, desde o início dos extremos climáticos, que causaram destruição por todo lado. O desafio é ajudar os municípios e o Estado a enfrentar cada fase, reduzindo os prejuízos para a população. Para a saúde, a ministra Anísia Trindade anunciou a destinação de mais 202 milhões de reais para ampliação e manutenção da assistência no Estado. Ao todo, a pasta já destinou mais de 1,5 bilhão de reais ao Rio Grande do Sul. Nós estamos destinando um total de 202 milhões e 200 mil reais ao Estado, tanto para ações emergenciais quanto para ações que têm o sentido da reconstrução. Algumas dessas ações já estavam em curso antes do desastre ambiental, dessa grande inundação, no caso das ações que eu estou chamando de reconstrução, mas que foram aceleradas e aperfeiçoadas nesse processo. Os Correios também estão trabalhando desde o primeiro dia no apoio às pessoas atingidas pelas enchentes. Já são 15 mil toneladas de doações transportadas pela empresa pública, vindas de todo o país. Dessas 15 mil toneladas, a gente já entregou aqui, ministro Pimenta, 3.500 toneladas, todas via terrestre, via carreta. Então, desde o primeiro dia aqui, quando se iniciou essa tragédia, o presidente Lula nos deu a determinação de que toda a nossa estrutura ficasse à disposição para ajudar o povo gaúcho. O governo federal enviou carta aos prefeitos do Rio Grande do Sul pedindo atenção no preenchimento dos cadastros das famílias para o auxílio-reconstrução. É que o uso de informações falsas está sujeito a responsabilidades penais previstas no Código Penal. Essa ajuda prevê o pagamento em parcela única de 5.100 reais para a população desalojada ou desabrigada, com o objetivo de diminuir as perdas materiais decorrentes das enchentes no Estado. De acordo com o governo, o responsável familiar que prestar informação falsa deverá devolver o valor recebido, além de arcar com outras sanções previstas em lei. E olha, como a gente já falou aqui, as fake news prejudicam o trabalho de socorro ao Rio Grande do Sul. Em entrevista ao programa A Voz do Brasil, o ministro da Advocacia Geral da União detalhou como o governo federal tem agido para combater as notícias falsas. Nós identificamos que a forma tradicional de se tratar a questão, que é o pedido individual de direito de resposta ou a retirada de conteúdo, ele é necessário, mas não é suficiente. Portanto, nós mudamos a estratégia. Ao invés de atuarmos somente no varejo, nós passamos a atuar no atacado. Então, nós precisamos realizar um trabalho coordenado com as plataformas sociais. Elas que conhecem melhor o usuário, elas que conhecem melhor o comportamento, a conduta desse usuário, e elas têm trabalhos muito consistentes com agências de checagem. Portanto, o que nós conversamos com as plataformas? Nós precisamos fazer um trabalho conjunto, poder público, setor privado, para que a gente, de fato, vença essa batalha da desinformação e que aquela população seja preservada e consiga ter o melhor acesso aos serviços públicos possíveis. As plataformas concordaram conosco. Assinamos um protocolo com todas as principais plataformas que operam no país, todas as principais plataformas, isso é muito importante. É a primeira vez que nós conseguimos este feito, neste cenário de combate à desinformação. E elas concordaram em aperfeiçoar os seus protocolos internos, os seus termos de uso, a sua conduta, a velocidade com que trata, a retirada desses conteúdos desinformacionais. Ou seja, a partir de tratamentos de selagem, de retiradas de conteúdo, elas aumentaram o sarrafo no tratamento desses dados, especificamente em relação à calamidade pública no Rio Grande do Sul. Isso é muito importante, porque elas passaram a colaborar com mais efetividade, com mais velocidade, com mais presteza, com o poder público, neste momento tão importante e que a população precisa do trabalho e do apoio de todos. E os contribuintes do Rio Grande do Sul vão ter prioridade na restituição do imposto de renda. A consulta ao primeiro e maior lote será liberado amanhã pela Receita Federal. Do Rio de Janeiro, Cláudia Boiunga tem os detalhes para a gente. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos. A partir de amanhã, às 10 horas da manhã, mais de 5 milhões e meio de contribuintes vão poder consultar o primeiro e maior lote de restituição do imposto de renda. E por conta do estado de calamidade aí decretado no Rio Grande do Sul, esse estado vai ter prioridade na restituição. Do total de 9 bilhões e meio destinados aí à restituição, 1 bilhão vai para a população do Rio Grande do Sul. O estado começa devagar a se reconstruir, mas a população continua precisando de ajuda. Então, se você que está em casa pensa numa maneira de fazer uma contribuição para o estado, uma forma é fazer uma doação por meio da declaração do imposto de renda. Até 6% do valor total do imposto devido pode ser destinado aí à população do Rio Grande do Sul. E como fazer essa doação? Entrar na declaração do imposto de renda, abrir a aba doações diretamente na declaração, escolher o fundo para o qual você quer doar, que pode ser fundos controlados pelos conselhos da criança e do adolescente ou fundos controlados pelos conselhos da pessoa idosa e selecionar o estado do Rio Grande do Sul. Se você já entregou sua declaração de imposto de renda, é possível fazer uma retificadora incluindo essa doação. Lembrando que a gente está entrando na reta final de entrega do imposto de renda, que é dia 31 de maio, prazo final, sexta-feira que vem. Até o momento, segundo a Receita Federal, mais de 28 milhões e 900 mil declarações foram entregues. Eu volto com você, Vanessa. Ok, Cláudia. Obrigada pelas informações. Bom trabalho pra você aí. A seguir, sancionada a lei que determina sigilo de nomes de vítimas de violência doméstica e começa na próxima semana a coleta de dados da primeira etapa do Censo Escolar da Educação Básica. A gente volta já já. E o presidente Lula sancionou uma lei que dá prioridade no transporte de órgãos para transplantes. A medida vale para os setores aéreo, terrestre e marítimo. Só do ano passado, foram transportados 5.400 órgãos. O transporte do material é um dos desafios do Brasil, segundo o maior transplantador do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Com a sanção do presidente Lula, o país passa a ter uma norma que gera prioridade, previsibilidade e salva-vidas. As companhias aéreas do Brasil, que de maneira gratuita, fazem esse transporte e vão continuar fazendo agora de maneira mais segura que dê segurança jurídica. Nesses últimos 10 anos, presidente, foram mais de 60 mil órgãos transportados, só no ano passado, mais de 5.400. E a ideia é que agora a gente possa ter previsibilidade e segurança e a gente, de fato, criar uma política permanente de transporte de órgãos do Brasil de maneira transversal dentro do nosso governo, para que a gente possa cada vez mais salvar vidas e, sobretudo, levar vida na vida do povo brasileiro e ajudar muitas famílias a poderem cuidar dos seus entes queridos. Segundo o projeto sancionado, a lei vale para o transporte aéreo, terrestre e marítimo. Também ficam estabelecidas vagas para as equipes médicas responsáveis pela captação dos órgãos. E uma outra lei, sancionada pelo presidente Lula, garante o sigilo de nomes de vítimas de violência doméstica com processos na justiça. Com esse novo avanço, a lei Maria da Penha passa a garantir mais segurança para a população feminina. Por duas vezes, Cleide Mar se viu em relacionamentos abusivos. A violência física e psicológica deixou consequências profundas, que afetaram não só a ela. Quase fui vítima de feminicídio em um relacionamento que eu tive. Esse olho direito meu, eu sempre aponto para ele, que ele ficou tão preto por fora e tão vermelho por dentro, quanto essa minha unha que está aqui vermelha e quanto a própria cor preta, esse próprio cabelo aqui. Eu quase realmente fiquei cega. Tamanhas agressões que eu vivenciei físicas dentro de um relacionamento. Vivenciei agressões físicas, emocionais, psicológicas. E em outro relacionamento, na verdade, a minha filha sofreu abuso sexual por um período longo. E isso é uma realidade dura e que ocorre constantemente, para não dizer diariamente, na nossa sociedade. Das experiências traumáticas, Cleide Mar reuniu forças para escrever um livro e criar uma ONG para ajudar mulheres que enfrentam situações semelhantes. E entre as ferramentas que auxiliaram Cleide Mar a vencer as relações abusivas, estava a Lei Maria da Penha. Foi em 2008, então a Maria da Penha tinha dois aninhos, estava recém criada, recém nascida e já me ajudou naquela época. Então, no segundo também, que ele foi denunciado pelos abusos e foi denunciado também por ameaça. Ameaça à minha pessoa e pelos abusos contra a minha filha, que foi no segundo relacionamento abusivo. Agora, um aperfeiçoamento na Lei Maria da Penha vai proteger os dados das vítimas nos processos de violência doméstica. O nome do agressor e os dados processuais poderão ser divulgados, mas o nome e a identidade da vítima ficarão sob sigilo. A justificativa para a criação da lei é evitar o constrangimento social da mulher. Isso porque divulgar o nome da vítima nos processos que envolvem violência dentro de casa, pode acabar expondo essa mulher publicamente, já que os autos dos processos são digitalizados e podem ser facilmente encontrados na internet com o uso de ferramentas de busca. É uma pena que a gente precise estar aqui aprimorando leis de enfrentamento à violência contra as mulheres, porque a gente queria que efetivamente nenhuma mulher, aliás, nenhum ser humano, nem ninguém, nem a natureza, nem ninguém, sofresse qualquer tipo de violência. Então, essa lei, ela vem aprimorar e dar condições para que a gente possa cada vez mais poder olhar para as mulheres nas suas condições, de forma que elas sejam protegidas. Nós temos avançado muito. Muita gente não sabe o que é a Lei Maria da Penha. Muita gente não conheceu a Maria da Penha, como eu conheço. Muita gente não sabe que essa lei é resultado da violência que ela recebeu do seu marido. E levou anos, anos, para que a gente conseguisse aprovar uma lei que levasse o nome dela. Sabia que essa lei passou a ser motivo de orgulho para o Brasil, porque a lei não consegue evitar ainda a violência, mas ela já colocou alguns obstáculos na vida dos agressores. Começa na próxima semana a coleta de dados da primeira etapa do Censo Escolar da Educação Básica deste ano. De São Paulo, Dimas Soldi tem as informações. Bom dia, Dimas. Oi, Vanessa. Bom dia a você, bom dia a todos. O Censo Escolar da Educação Básica é dividido em duas etapas. Como você disse, a primeira etapa começa agora, no dia 29 de maio. Nesse período, a partir dessa data, os responsáveis pelas escolas precisam fornecer informações sobre os estabelecimentos de ensino, número de matriculados, de turmas, de alunos, também número de gestores, de professores em salas de aula. Já a segunda etapa é sobre a situação dos alunos matriculados. E essa segunda etapa acontece somente no ano que vem, entre fevereiro e março. E aí, nesse período, os responsáveis pelas escolas precisam fornecer informações sobre o rendimento desses alunos, sobre aprovados e reprovados, também os alunos que abandonaram as escolas, que foram transferidos também. Todas essas informações relativas ao Censo servem de base para o repasse de recursos do governo federal e também para o planejamento do INEP. Além disso, essas informações ajudam a compreender melhor a situação educacional do país e permitem também acompanhar a efetividade das políticas públicas. Ok, Dimas, obrigada pelas informações, bom trabalho para você. Veja a seguir, empresas de turismo faturaram no ano passado mais de 11 bilhões de reais, uma alta de mais de 100% na comparação com 2022. E o Brasil se prepara para enviar 250 atletas que vão disputar medalhas nos Jogos Paralímpicos de Paris. A gente volta em instantes. Estamos de volta e o assunto agora é turismo. As empresas do setor faturaram no ano passado mais de 11 bilhões de reais. O valor representa crescimento de 122% na comparação com 2022. O Brasil tem sol, praias, belezas naturais de tirar o fôlego. Tem muita cultura e é rico em gastronomia. Razões de sobra que despertam o interesse de muita gente. E os números comprovam isso. Em 2023, os operadores de turismo faturaram 11,55 bilhões de reais em viagens realizadas somente dentro do país. Um crescimento de 122% em comparação ao ano anterior. O valor é o maior já registrado pela Associação Brasileira das Operadoras de Turismo, entidade que reúne e representa as principais operadoras de lazer do Brasil. São Paulo aparece no pódio das cidades brasileiras mais preferidas, seguida por Maceió e Porto Seguro, empatadas na segunda colocação. Já Porto de Galinhas e Recife dividem o terceiro lugar. E só neste ano, até agora, os dados também são positivos. O volume de viajantes cresceu 22,7% a mais que no ano anterior. E desses, 74% foram para destinos nacionais, movimentando mais de 8 milhões de reais dentro do território nacional. O volume total de embarques para destinos brasileiros superou os dados históricos registrados desde 2010, representando 60% do faturamento. É isso. Então, vamos aproveitar essa notícia sobre o turismo para dar uma olhada nas ações do governo federal realizadas no município de Porto Seguro, na Bahia, que foi uma das cidades mais visitadas no ano passado. Essas informações estão disponíveis na plataforma Comunica.br. Vamos dar uma olhada aqui no telão. Porto Seguro, na Bahia, tem uma população de pouco mais de 168 mil habitantes. Na agricultura, vamos dar uma olhada nas ações do governo federal. Na agricultura, olha aí, apoio à agricultura familiar. 21 novos contratos do Pronaf, com mais de 8 milhões em créditos aí liberados. Na saúde, mais médicos, tem 18 profissionais contratados para atuar nas áreas mais carentes do município. E na educação, dá uma olhada aí. O programa Universidade para Todos, o Prouni, teve 69 estudantes com bolsas no ano de 2023, sendo mais de 94% com bolsa de estudo integral. Lembrando que para saber mais informações sobre qualquer cidade, acompanhar com transparência as ações do governo federal, basta acessar gov.br barra comunica.br. E no mês passado, a arrecadação do governo federal bateu recorde e superou 228 bilhões de reais. Foi o melhor desempenho já registrado para meses de abril, desde o início da série histórica, em 1995. O resultado foi divulgado pela Receita Federal. O total arrecadado com impostos, contribuições e outras receitas no mês de abril foi 8,26% maior do que o registrado no mesmo mês do ano passado. Nos quatro primeiros meses de 2024, a arrecadação somou 886 bilhões de reais, um aumento de 8,33% em relação ao mesmo período do ano passado, um recorde. De acordo com a Receita Federal, entre os fatores que influenciaram nessa arrecadação, estão o PIS, PASEP e COFINS e o aumento da receita previdenciária. Todos aqueles indicadores medidos pelas pesquisas que monitoram o desempenho da indústria, do comércio e dos serviços, estão com fatores positivos, além da massa salarial e do nível de importações também crescendo. Esses indicadores ajudam a explicar o resultado da arrecadação. Nós tivemos também, nesse primeiro quadrimestre, o desempenho extraordinário, ou seja, não recorrente, da arrecadação do imposto de renda sobre capital, o imposto de renda na fonte sobre rendimento de capital. E aí nós estamos falando da tributação dos fundos exclusivos, que colocou 11,4 bilhões de arrecadação neste mês, neste período. Depois nós tivemos o desempenho do PIS e COFINS, que, entre outros aspectos, a gente justifica pela reoneração dos combustíveis e também pela exclusão do ICMS na base dos produtos adquiridos. E o programa Desenrola Brasil chegou ao fim com uma redução de cerca de 9% da inadimplência entre a população mais vulnerável do país. O Ministério da Fazenda considera que o programa atingiu o seu objetivo ao beneficiar 15 milhões de pessoas, com a negociação de 53 bilhões de reais em dívidas. E o assunto agora é esporte. Há menos de 100 dias dos Jogos Paralímpicos, o Brasil se prepara para enviar uma delegação com 250 atletas que vão disputar medalhas em 22 modalidades. Vamos voltar a falar com a repórter Márcia Fernandes, que tem mais informações sobre essa preparação. Bom dia para você de novo, Marcinha. Bom dia mais uma vez para você, Vanessa. O assunto agora é esporte. O Brasil tem tradição no esporte paralímpico. Nossos atletas sempre trazem muitas medalhas para cá e vão lutar mais uma vez por um lugar no pódio em Paris. A expectativa é que mais de 4.400 atletas participem de todo o mundo, participem das competições dos Jogos Paralímpicos em Paris, sendo que 250 são brasileiros. 163 atletas do Brasil já estão confirmados nos Jogos e vão disputar várias modalidades, como natação, atletismo, vôlei sentado, ciclismo, futebol para cegos, entre outros esportes. Quem ainda não está confirmado são aqueles atletas que não têm deficiência, mas que também participam dos Jogos, como, por exemplo, os goleiros, os atletas-guia, pilotos e timoneiros. Nesse caso, eles ainda vão ser convocados, essa convocação deve ocorrer agora em junho e também em julho. E o Brasil fez a sua melhor campanha nos Jogos Paralímpicos de Tóquio em 2020, conquistou 72 medalhas. Antes disso, aqui no Rio de Janeiro, em 2016, já havia conquistado também 72 medalhas. Mas a expectativa é que mais medalhas, que o Brasil consiga mais medalhas nos Jogos Paralímpicos de Paris. Bem, e grande parte desse grupo de atletas recebe o Bolsa Atleta, que é o programa de incentivo do governo federal ao esporte. É coordenado pelo governo federal. E sobre o Bolsa Atleta, o Diário Oficial da União publicou hoje a lista com mais de 8.700 atletas que estão inscritos no programa. Além dos atletas paralímpicos, que a gente falou aqui, também estão atletas olímpicos e também aqueles de categoria de base e também atletas da categoria estudantil e de outras várias modalidades. E a nossa torcida já começa por aqui para os Jogos Olímpicos e também os Paralímpicos de Paris neste ano. Voltamos com você, Vanessa. Ok, Marcinha. Obrigada. Bom trabalho aí para você. E hoje teve Bom Dia Ministro aqui no Canal GOV com Silvio Costa Filho de Portos e Aeroportos. E a Karine Mello está aqui comigo, a nossa apresentadora, que comanda o programa semanal. Vai trazer os destaques da edição de hoje. Bom dia, Karine. Bom dia, Vanessa. Bom dia para você que está aqui no Brasil em Dia. Vanessa, você lembra daquele programa Voa Brasil que o governo chegou a anunciar, mas ainda não foi lançado? Pois é. Então, o que acontece? O Voa Brasil não foi lançado, mas tem um alerta bem grande na página do Ministério de Portos e Aeroportos dizendo o seguinte, olha, tem muita gente aplicando golpe por aí, dizendo que tem passagem aérea a 200 reais, que está vendendo e tal, mas o governo alerta. O Ministério dos Portos e Aeroportos diz, não, ainda não. O programa ainda não foi lançado. O ministro Silvio Costa disse agora há pouco no Bom Dia Ministro que o programa está para ser lançado por causa dessa emergência toda no Rio Grande do Sul. Deram uma seguradinha, estão fazendo os ajustes finais e sim, o programa vai ser lançado. O que a gente sabe, por enquanto, é que vai atender a uma população específica, são aposentados, que ganham até dois salários mínimos, mas os detalhes do programa ainda estão sendo fechados. Não é um programa para todo mundo, é para incluir. É um programa de inclusão social, como disse o ministro. Isso vai incluir, então, os aposentados, mas não está valendo. Então, cuidado com esses golpes aí de passagens aéreas, que quando usam esse nome do Voa Brasil, não é verdade. Cuidado para não cair em golpe. Mas o mais importante, Vanessa, é que a gente também falou muito sobre a questão do Rio Grande do Sul e o ministro também comemorou a sanção da nova lei que regulamenta o transporte de órgãos e tecidos por via aérea. Vamos ver. A partir de agora, o país tem uma política pública de transporte de órgãos. A gente tem hoje prioridade na aviação brasileira, prioridade nos transportes públicos e também nos transportes privados em relação ao transporte de órgãos. Ou seja, isso significa levar vida para as pessoas, a gente poder ter esse olhar social e a gente poder estar salvando milhares de brasileiros que precisam ter os seus órgãos transportados. Então, a gente está trabalhando nessa direção. Foi um avanço importante para o Brasil. E eu tenho certeza que cada vez mais a gente vai avançar nessa política pública permanente e ajudando o país, porque tem muitas famílias, tem muitas pessoas que foram salvas por conta do transporte de órgãos. E a gente precisa cada vez mais estimular que essa política pública, que esse gesto de solidariedade, ele possa ser cada vez mais permanente no nosso país. Se você tiver com um voo lotado, por exemplo, e tiver um órgão a ser transportado, algum passageiro terá que sair e essa equipe vai transportar esse órgão como uma prioridade. Isso é uma prioridade do país. O presidente Lula, desde que assumiu o governo, ele tem cada vez mais dialogado com essa política pública para que a gente possa fazer da aviação brasileira também um instrumento social. E sobre o Rio Grande do Sul, o ministro explicou como está sendo feita a retomada e a ampliação da malha aérea no Estado. Já que o aeroporto de Porto Alegre está fechado, a gente está ampliando e ampliamos os voos regionais na primeira etapa do programa dos seis aeroportos, a exemplo do aeroporto de Pelotas, do aeroporto de Canoas, do aeroporto de Passo Fundo, de Santo Ângelo, entre outros. Esses seis aeroportos, eles estão recebendo em torno de 81 voos semanais. Ontem, nós anunciamos a ampliação para mais 18, ou seja, vamos para 98 voos semanais nesses seis aeroportos regionais para ampliar a malha aérea do interior do Estado. E, a partir de hoje, está autorizado as operações no aeroporto de Canoas com até cinco voos diários. Então, ontem, as companhias aéreas já começaram a vender os bilhetes. A Latam, a Azul, o Gol vão iniciar a venda das passagens. Hoje, a Fraporte está autorizando a operação do aeroporto para que a gente possa, em breve, começar a receber voos comerciais. Então, serão 98 voos regionais no interior do Estado, mais 35 voos em Canoas. Nós estamos falando aí de um montante de 134 voos semanais, que nós, a partir de segunda-feira, já teremos no Estado do Rio Grande do Sul. Isso significa dizer a gente ampliar a malha aérea do Estado e, agora, é a gente poder, cada vez mais, ir ampliando voos regionais, levando o turista de negócios, o turismo de lazer. Tem muitas pessoas que ainda estão em outros estados querendo voltar para o Estado do Rio Grande do Sul, outras tendo que se deslocar para outros afazeres fora do Estado. E, além disso, a gente está também pegando o aeroporto de Florianópolis, que tem nos dado um suporte grande, os aeroportos regionais do Estado do Santa Catarina, que também tem ajudado a levar passageiros para o Estado do Rio Grande do Sul. E falando um pouco sobre o preço das passagens aéreas, que é um assunto que interessa para muita gente, o ministro destacou o que o governo federal está fazendo para contribuir para essa diminuição desses preços. Vamos ver. Se o brasileiro puder começar a incutir o planejamento das passagens compradas com mais prazo, eu tenho certeza que isso terá um impacto na redução, cada vez mais, do custo da passagem e das operações no preço da passagem. E vou lhe dar um dado, que não é um dado do Ministério, é um dado do IBGE, que mostra que no primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março, no primeiro trimestre, nós tivemos uma redução em 14% no preço da passagem do país. É pouco, a gente precisa trabalhar para baixar ainda mais. O governo tem trabalhado para fazer também o seu dever de casa. A gente está trabalhando a redução do combustível da aviação, que é o que há a ver. A gente tem trabalhado de maneira coletiva com as aéreas para a gente poder reduzir o custo da judicialização no Brasil, que as aéreas pagam quase R$ 1 bilhão de judicialização no país. Para vocês terem uma ideia, dos 100% da judicialização no mundo, dos 100%, mais de 70% está no Brasil. Então, quanto mais processos, mais aumenta no custo da passagem. E o outro ponto que a gente tem trabalhado é a agenda do crédito. A gente tem conversado com as aéreas, a gente tem conversado com o BNDES, a gente tem conversado com o ministro Haddad do Ministério da Fazenda, para que agora, nesses próximos dias, esperamos agora no mês de junho, a gente possa apresentar uma agenda de crédito para as companhias aéreas, porque isso vai fazer com que as aéreas possam poder fazer mais investimentos em novos aviões, vão poder requalificar aeronaves que já estão voando pelo Brasil, vão poder melhorar a governança, melhorar a tecnologia, melhorar a infraestrutura, desses aviões, porque isso ajuda na aviação brasileira. Karine, obrigada por trazer essas informações, esses destaques do Bom Dia Ministro. Eu ouvi dizer que amanhã tem outro. Amanhã tem mais. Amanhã a gente vai receber, Vanessa, o ministro dos Transportes, Renan Filho. Vamos falar bastante do Rio Grande do Sul, dessa reconexão de estradas e muito mais também. A gente se vê amanhã. Maravilha, eu vou assistir. E o Brasil em Dia fica por aqui, mas o Canal Gov segue com a programação, mostrando todas as ações do governo federal, com eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. Uma ótima quarta-feira. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto